Porque eu ando um pouco, foi importantíssima essa manobra, eu vejo aqui um lucro, teve um lucro, né, não vamos falar que teve um lucro, lucrou um carro, isso é, pô, isso aqui na, isso aqui na vida, aqui também muito bom, vai subir também? É, tem que dar tchau, né, meu, muito bom isso aí, e você, ó, esse estilo é novo de plano forão, esse é um estilo novo, eu vou aderir, eu vou aderir a essa esperada de, pô, que legal, cara, eu gostei disso aí, esse estilo é muito novo, é, fica de pezinho do lado da moto, bonitinho, né? Pô, você põe ela no pezinho aqui, desce, e fica aqui, ó, do lado da moto, então você fica assim, ó, parado no farol assim, ah, eu tive que fazer que é demais, tá ligado, eu achei muito bom, ah, eu gostei, puta, já aderi, já aderi, vou parar no próximo farol também, pô, deixa ela no neutro, primeira pra baixo, o resto pra cima, e vai que vai, entendeu? Tem erro, tem erro, vai facilitando, seguidão da óxia é um tesão, cara, são 7 metros e 12 de largura, parece que você tá passando com uma vassoura entre os carros, mas a vassoura tá de lado, ela não tá reta. O e-transit aqui, gentlemen, é importantíssimo manter a mesma velocidade, que assim o espelho fica o meu parelho. Você que tá no carro, que tá me ouvindo hoje, geralmente uma boa tarde, é um prazer te revê-lo, é, tenta não parar o espelho paralelo, dá uma afastadinha, ajuda, eu sei que às vezes você quer dar aquele aplique, quer olhar quem tá do seu lado, tal, Mas geralmente não vale, vale mais a pena você facilitar pra, os que vêm e vão, né? Pera, pera aqui ó, ó, joga no pezinho e ó, para aqui assim ó, e fica, tá ligado? Meu, muito bom, muito bom, quem tá atrás aqui não entende nada, quem tá no ponto, no ônibus, gosta muito. O filme já valeu só por isso aqui, o resto é consequência. Ficou bom hein galera, facilitou aqui. Olha a sensação do cara aqui ó. Caraca, eu quase não consigo, velho, cê é louco. Ô, pera, deixa eu amarrar o tênis aqui, opa, desculpa velho. Não é legal fechar o trânsito? É legal, eu acho bacana. Isso é maldade, Duval, eu sei, mas é bom ser mal, e eles sabem disso, mas vem comigo. Vem comigo. Parol, eu vou ter que fazer um X louco. Vamos pegar o outro lado, porque é perigoso. Ei, pega-me, é melhor. Segura no freio dianteiro, lembra? É, se o trânsito parar, let's together. Você que faz muito corredor aí, cê viu quantas vezes eu olhei pra trás pra ver que motoqueiro vinha vindo, tá no centro, sei lá. Só olhei quando eu entrar que eu precisei sinalizar pra não fazer nenhuma besteira. Mas ficar me preocupando que o cara tá acelerando atrás de mim, nem nada. Bobaixo. Tá no limite da via? Tô. Tá certinho? Tô. Então se preocupa com a frente, o trânsito muda na sua frente. Cê se preocupa com a trás e o negócio se mudar na sua frente, cê se estampa no veículo. E o que que cê ganhou com isso? Ah, é que o cara tava com pressa. Problemas? Todos nós temos uma vontade naquele momento. Não cê entra na sua direção. No seu momento. Toma esse buquê. No seu momento. Toma esse buquê, entendeu? No seu momento. Déjà vu, Durval. Já parei com você nesse foral aqui. Eu sei. Olá, jovem. Olá, novamente. Cê tem WhatsApp? Tem. Entendi. Gosto de conversar no WhatsApp? Entendi. Tem videozinho? Entendi. Sacanagem. Entendi. Acho legal isso. Entendi. Tá em grupos? Opa. Boa tarde. Eu tô querendo gentil. Mas meu pai é assim, velho. Meu pai lhe cumprimenta até o poste. Aí está ele. Boas. Opa. Tudo bem. Opa. 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 Belo, belo. Opa. Opa. Epa. Belo, belo é foda. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Geleia. Geleia. Geleia race. Geleia race. Vai que vai. Vai que vai. Vamos geleia nessa porra. Geleia aí também. Opa. Cuidado, moça. Não põe carro pra frente se você geleia aí. Geleia. Geleia. Vamos lá. Geleia. Vai. Foda-se. Vai. 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 Geleia. Geleia race. Vai. 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 Vai, vai, vai. Amiru. Vai, vai, vai. Vai. Geleia race. Vai, vai. 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 Racing. Uh. Pô, irmão. Se deu pra passar. Desculpa aí. Tava no meio que. Geleia race. Pra quem gosta. Esse é o geléia race. Pega no guidão aqui que ele estima só um pouquinho. Nada muito grave. Se arrependimento matasse nesse guidão, eu tava extremamente imurto agora. Recomenda a malander, Durval. No. Põe rental ou põe o original, velho. Que saudade do meu original. Oh, meu guidão original. Por isso que eu falo pra vocês que menos é mais. Não inventa que você se fode de graça. Não, você gasta pra se foder ainda. Tem mais essa aqui. Menos é mais. Ih, meu Deus. Tá perigoso. Esse modelo desse ano do Fiesta aqui. Ele veio sem seta. É complicadíssimo. Se você pegar esses de 2010, 2009. É isso esse ano do Cássio Carroia. Eu nem sei, meu irmão. É preciso isso aí. Toma cuidado. Eles não têm seta. Tem uma lanterninha. Toma, não acende. É sempre bom você averiguar. E ver. Hum. Lesminha. Vai entrar já. A Land Rover veio com seta. Aí já sim é uma outra pegada. Chicos, é sempre um prazer o rolê com vocês. É inenarravo a emoção. E o êxtase. São orgasmos e mais orgasmos. E vem comigo que a gente chegou.